Vamos lá comprar as bebidas pra hoje Lá entrou E é isso aí O cara quer beber hoje Vamos ver se algo especial acontece, né? Quebrada aqui é pesada, meu brother Voltando aí com as biras Bora Como é que você tá se sentindo aí? Vai beber hoje? Hoje eu vou deixar o palo Quebrada não tá de boa não, né? Ah não, tá cabuloso Você não sabe se você vai ser assaltado agora, mas tá É cabuloso, hein, velho Fiquei de cara Chegamos no rolê aqui, ó Eu e o Max Vê aí o que vai acontecer agora, né? Vamos tomar uma caturna Tomar um aqui só pra ficar de bom Só pra dar uma esquentada E... Vamos ver o que vai rolar aí Curtindo um rolê aqui Tá legal Tinha tempo que eu não vinha a enrolei assim Eu ia mais pra sertanejo e tal Mas tá legal Tô aqui com meu parceiro O outro moleque não quis vir Vacilão E vamos curtir aí E é isso aí Vou continuar gravando sempre E curtam aí o canal, velho Que ajuda bastante Pô, se a noite rende eu acho massa Se não rende eu acho palha O rolê tá rolando ainda Aqui já tá de pra caramba O cara que deu mal pra ele, né, velho O cara perdeu o celular Mas, porra Acontece, né Mas a gente tem que ter cuidado aqui Não dá mole Porque pode ser a mulher mais linda aí Mas você não pode confiar demais, né Você não sabe quem é ninguém E é isso aí, velho Tô num rola diferente aqui É negro fazendo as paradas que é errada Sei lá que porra é essa E é isso aí Daqui a pouco eu filmo mais Velho, meu shape tá um lixo Mas eu vou voltar, cara Uma hora aí Vou voltar E o cara vai mijar aqui Voltando agora do rolê Já tá amanhecendo Tá filmando, eu não acredito Tá filmando Eu comecei agora E aí, galera Voltando do rolê agora Deu bom Deu bom o rolê Deu bom Vou curtir Eu tô com ar Não tinha curtido Mas agora eu curti Não tinha curtido Mas agora eu curti Tá ligado Rendeu Quando o reto O cara ficou feliz O cara O amigo dele Falou que a amiga dele Era Que a minha amiga é Lássica Eu não curti homem Porra, cheguei lá E te mostrou O que que a mãe foi pra ela, né Na moral Mostrei E tal Depois veio de novo Eu mostro mesmo Querendo ficar de novo Aí eu porra Ué, se quiser Eu tô indo Eu tô indo pra isso Estamos na disposição Tô indo pra isso Eu pego mesmo Que bom que tem água Tinha um cara aí Parecia o sabugo Sentindo o pica-pau amarelo Três metros de altura O cara dele era Vitão Tinha o mesmo nome que eu A Praga Três metros de altura Ficou por lá Ficou por lá Sabe De De macho E era tipo Dimi com santo e branco Não Aí o cara Parecia Já assistia Sentindo o pica-pau amarelo Já viu Aquele sabugo lá Parecia Tô ligado Eu não filmei muita coisa Porque porra Vou ficar filmando não Eu tinha que estar em ação lá Representando Representando é classe E aí Até mais